A maioria dos que estavam aí, normalmente, se manifestaram contra a regulamentação. Isso não quer dizer nada, porque ali não era uma votação, não era uma eleição, não é um plebiscito. Nós fomos apenas ouvindo as pessoas. Nós vamos ter seis audiências. Nas próximas, virão os representantes científicos. Eu não tenho oposição e se tivesse, eu não me dizer a ordem. Tenho que fazer um relatório ouvindo o que as pessoas têm que me dizer. São perguntas muito sérias, como essa. Aumenta o consumo? É porta de entrada para outras drogas? Reduz a violência? São perguntas que eu estou um pouco esclarecidas e eu vou ouvir todo mundo até chegar a uma posição. Isso aí é aceito para todo mundo que a droga medicinal não tem que ser legalizada, tem que ser aceita. O problema é ser a regulamentação da saúde do recreativo.